Música Um dia desapareceu uma menina Ela é muito bonitinha, ela é muito cheirosinha Ela é muito gostosinha Querendo se consultar Eu perguntei a ela qual o seu problema Me explique devagar Vem para onde dói que eu quero te curar Ela me diz que estava com dor de cabeça Com a tripe perdonada, com a gaieta entramada Com a tosse bem pesada Querendo melhorar E eu não tô com uma receita na mão Passou a volta, a injeção para ela ir tomar Não tem remédio, vai ser só uma picadinha Abaixa logo a calcinha que eu mesmo vou te dar Doutor, vai doer Anda, tia, vai ser só uma picadinha Ai, doutor, tá doendo Ai, doutor, tá doendo Ai, doutor Calma, deixa eu colocar Ai, doutor, tá doendo Ai, doutor, tá doendo Ai, doutor Calma que vai melhorar Um dia desapareceu uma menina Ela é muito bonitinha Ela é muito cheirosinha Ela é muito gostosinha Querendo se consultar Eu perguntei a ela qual o seu problema Me explique devagar Me falha onde dói que quer me te curar Ela me diz que estava com dor de cabeça Com a tripe perdonada Com a gaieta entramada Com a tosse bem pesada Querendo melhorar E eu não tô com uma receita na mão Passou a volta, a injeção para ela ir tomar Não tenha medo Vai ser só uma picadinha Ela baixe logo a calcinha Que eu mesmo vou te dar Doutor, vai doer Não, gatinha Vai ser só uma picadinha Ai, doutor, tá doendo Ai, doutor, tá doendo Ai, doutor Calma, deixa eu colocar Ai, doutor, tá doendo Ai, doutor, tá doendo Ai, doutor, calma, que vai melhorar Ai, doutor, tá doendo Ai, doutor, tá doendo Calma, deixa eu colocar Ai, doutor, tá doendo Ai, doutor, tá doendo Ai, doutor, calma, que vai melhorar Esse é o amoroso Rapaz Essa é a expressão Estou amoroso Não, mas não é pra mim não Eu não quero tomar injeção não Aplica por enquanto Deixa eu ver como é que aplica isso aí Eu não apliquei injeção Tu me ensina Você segura E eu vou aplicar Vai, Theone Sentiu alguma coisa, Theone Tá doendo Tá doendo Esse é o amoroso Querido, muito obrigado Por ter vindo Olha o tamanho da cilindra Gente Meu Deus do céu Essa agulha aí Esse é o amoroso Escuta É a composição sua mesmo Essa música? É minha Rapaz Eu tomei tanta injeção Falei Vou fazer uma música da injeção E tá dando certo Graças a Deus Só levanta Você que participou Um programa também Conta pra gente Eu tenho um programa de TV Na internet aí Amoroso TV Formada A gente faz lá Algumas brincadeiras Rádio e TV Tá sempre divulgando lá As músicas do Amoroso Beleza? Bacana Olha, volte Quando quiser Mas traga uma seriga menor Porque senão Vocês vão aumentar É muita coisa Aproveita e deixa o telefone Pra achar meu querido Vou deixar logo Meu blog aqui Dá pra vocês www.amorosooficial.blogspot.com Valeu gente O homem da injeção É Entra lá no meu blog Que vocês vão conhecer Um pouquinho do meu trabalho Valeu Amoroso Faz o seguinte Prepara alguma coisa Lá e volta Um pouco Pode ser? É nóis? Ele volta já já Com mais unidade É cheio de invenções Esse menino Pois é Ele é da região De Diadema Você que é de Diadema Podem ir conferir aí As delícias No restaurante feijão de corda Bem no centro de Diadema Avenida Antônio Piranga Número 841 Bem no centrinho de Diadema Quero mais uma vez Agradecer a todos A presença de todos Nosso amigo Coriolano Ali ó Obrigado Coriolano Pela sua presença Tanta gente bacana Enfim Bom Nós vamos trazer mais convidados Nessa noite Toda especial Para mim Deu pegar a feijão